Música Fala galera, bem vindos ao canal Night Gamers E hoje nessa sexta-feira, hoje é dia de Halloween Eu sei que eu falei que o próximo caixa de Pandora ia ser o Naruto, tá? Mas aí eu me lembrei que tinha o Halloween Eu queria mostrar uma figura relacionada a alguma coisa de terror, alguma coisa assim, né? E a figura que eu achei aqui, que fazia tempo que eu queria mostrar pra vocês É essa figura do Exorcista Na verdade é uma edição de luxo da NECA, né? Vocês podem dar uma olhada nessa caixa que ela é muito bacana Tem um efeito especial da cabeça da Reagan Muito legal mesmo, essa figura foi lançada em 2011 Na época eu não pude comprar, eu adquiri essa figura recentemente Eu pedi pro Eduardo lá da Toy Shop E ele trouxe a figura, simplesmente, essa figura tava num preço muito bom E eu acabei pegando, valiu muito a pena É uma edição, como vocês podem ver aqui, né? É o Exorcista, a Reagan possuída Deluxe Box Set Ou seja, é a edição de luxo da NECA Que saiu diversas outras figuras da Reagan Tem aquele outro que ela tá descendo a escada Que eu acho muito legal também E essa daqui, pelo que eu andei procurando aí É meio difícil de encontrar, tá? Mas eu acho que ainda consegue Como vocês podem ver aqui em cima, ela tá aberta já, né? Os durex eu abri na época, porque ela tem pile Então ficou guardada aqui um tempo Eu vou fazer um unboxing pra vocês hoje E na semana que vem teremos três unboxings, então Pra o Naruto tá incluído também Beleza, galera? Então vamos abrir Deixa eu só lembrar como é que a gente tira ela daqui Eu creio que é por cima, olha só O detalhe dessa caixa aqui é fantástico Não sei se vai dar pra vocês repararem agora Vocês estão vendo que a Reagan tá deitada na cama Ela não tem muita articulação E lá no fundo tem o Padre Merrin Né? Dando a... Começando o exorcismo E ela tá olhando diretamente pra ele Essa peça é muito sinistra Eu acho uma das coisas mais legais Que fizeram do filme exorcista Hoje em dia, depois eu vou falar sobre isso no review É um filme que impressiona um pouco somente Mas em 1973 Com certeza vocês podem perguntar pra qualquer parente de vocês aí Que esse filme aqui causou um furor gigantesco no mundo inteiro, tá bom? Então vamos lá Vocês já viram aí a caixinha, né? Se vocês quiserem dar uma lida aqui depois É só pausar o vídeo Deixa eu mostrar pra vocês Tá bom? Então vamos tirar aqui a parte de cima Vamos ver Bom, então aqui foi muito simples, olha só Eu tirei Você abre a parte de cima aqui, né? Você tira essa tampa, ó Ela já aqui no plástico Você só abre Eu tirei os blisters que estavam aqui E é só você tirar a cama inteira Vamos lá Bom, como vocês podem ver aí Essa é a cama Olha só que sinistro que tá, né? Meu, realmente é impressionante Eu vou dar todos os detalhes pra vocês Que essa figura teve um cuidado muito bacana Vocês vão ver de pertinho algumas imagens Eu só vou mostrar pra vocês o... É... O botãozinho secreto que tem aqui, né? Esse botão, olha só Que você aperta e ativa o mecanismo Preciso ver como que tá as pilhas e tal Deixa eu mostrar pra vocês a caixa Pera só um pouquinho Bom, vocês estão vendo a caixa aí agora, né? Sem a... A Reagan lá dentro, logicamente E olha só que legal a imagem que tem Que eles fizeram nessa caixa Então, olha só o chão aqui dentro Tá dando pra ver? Olha só que bacana Aqui tem o plástico, né? Então dá a impressão que... Deixa eu ver se esse plástico sai Olha aí Dá a impressão que é o assoalho mesmo Da... Da... Da casa, né? E as paredes da caixa por dentro São exatamente A parede do quarto do filme É muito legal Dá pra você tirar essa parte aqui de dentro Mas eu não aconselho Porque você deixa dessa forma A mesa tá muito bacana E aí a imagem clássica do filme Padre Merrin Iniciando o exorcismo, tá? Beleza, então Agora vamos voltar pra figura Bom, primeiramente o que vai chamar atenção nessa figura? Claro que são essas proteções que existem em volta da cabeceira da cama Na cama inteira, olha só Parece pano Na verdade não é, ó É tudo esculpido Com exceção desse cobertor Que ele é um pouco molinho Olha só que bacana Olha aqui Né? Vocês estão vendo aí uma cama simplesinha E tem aqui o... Esse cobertor que é bem molinho Todo bagunçado em cima, olha só Essa figura ela é mais sinistra no escuro, né? Você coloca uma luz só em cima E deixa em volta tudo escuro Meu, fica muito legal mesmo Tá? Olha só Deixa eu dar um close Vocês vão ver depois outras imagens Ela tá toda suja De vômito Vocês podem ver aqui na cama Tem esse detalhe também Ela não tem articulações nos braços E ela tá nessa posição Justamente porque ela tem um pino, tá? Vocês estão vendo um pininho ali nas costas dela? Olha lá Tem aquele pininho que rotaciona a cabeça, tá? No caso aqui as baterias Aqui na parte de baixo A gente tem o compartimento Onde vão as pilhas Tá com esse negocinho aqui ainda Porque eu coloquei de volta, né? Mas eu não conselho Eu não conselho você tirar a pilha, tá? Eu vou testar agora Vamos ver se ele tá funcionando até hoje É... E você simplesmente Aperta aquele botão Que eu falei pra vocês Vamos tirar já o plastiquinho aqui E vamos apertar o botão Esse botãozinho aqui, ó Tá? Esse botãozinho E vamos ver o efeito Da... Regan aqui em cima Vamos lá Bom, vocês viram que é muito sinistro, né? Toca a musiquinha tema do filme Um trechinho só E ela tem essa movimentação Que é o que basta Olha como ela parou com a cabeça agora Cada vez que você for girar Logicamente ela vai parar Numa posição diferente, tá? Tem gente que costuma Fazer... É... Consertar Apertar Deixar lá na direção certa Eu não aconselho Eu aconselho que você aperte Até que ela deixe Fique numa posição bacana Eu vou apertar novamente Vocês vão ver que ela vai parar Em outra posição Vamos lá Tá? Então agora ela parou com a cabeça Para trás E vocês viram que o cabelo Vai se escorregando Por cima dos ombros Porque os cabelos dela São bem moles também E é muito sinistro Isso daqui, galera Realmente é uma figura Que vale a pena É o que eu tinha aqui Para mostrar para vocês Eu achei bem interessante Para quem não conhece O filme do Exorcista Aí pode correr atrás Hoje, como eu já falei Para vocês É um filme que a galera Assiste com um pouco Mais de tranquilidade Está acostumada a ver Coisas de possessão Com uma certa naturalidade Mas vocês imaginem Na época que o filme Foi lançado Lá em 1973 Tá bom? Então é isso, galera Vamos partir para o review Onde eu vou falar um pouquinho mais E vocês vão ver imagens Um pouco melhor Dessa figura aí Vamos lá Bom, galera Então agora sim Vocês já estão vendo Em maiores detalhes Tudo bem de pertinho Para vocês apreciarem melhor A figura Enquanto isso Eu vou falando um pouquinho Sobre o filme Para quem não sabe O filme foi baseado Num livro Em 1973 Quando chegou às telas Ele fez um sucesso estrondoso Sendo indicado Pelo que eu me lembre A 10 Oscars Ele ganhou 2 Foi o Oscar De melhor roteiro adaptado De melhor som E uma curiosidade É que ele foi o primeiro E o único filme Até hoje De terror A ser indicado Ao Oscar De melhor filme Ele foi indicado Ao Oscar De melhor filme Melhor diretor Melhor atriz Melhor ator Padjuvante Melhor atriz Padjuvante Melhor edição Melhor fotografia Melhor direção de arte Então assim É um filme Que realmente Marcou a época É considerado Por muitos O melhor filme De terror De todos os tempos Inclusive Vocês vão ler Essa mensagem Que tem na capa Do Blu-ray Dizendo que é o filme Mais assustador De todos os tempos E o que mais impressiona Nesse filme É a ambientação Que começa De uma maneira Super devagar Choca um pouco No começo Depois ela começa A você ver A transformação Da Linda Blair Que interpreta No caso a Reagan Que é aquela garota Bonitinha Super meiga E se transforma Nesse monstro O que vocês estão O que torna ele Ainda mais popular Realmente eu acho Que vale a pena Para quem não conhece Aproveitar agora O Halloween Assistir um filmezinho De terror à noite E tal Exorcista eu recomendo sim O filme foi lançado Uns anos atrás Se eu não me engano No início dos anos 2000 Foi relançado no cinema Então a versão Que vocês viram aí Em Blu-ray É a edição Já com os efeitos Especiais melhorados Inclusive com cenas Estendidas e tal E eu achei Que ficou muito bacana E eu sempre procurei Alguma referência Sobre o filme Exorcista Em action figure Infelizmente Como eu falei Para vocês Não tem muita coisa Saíram outras versões Da Reagan Mas essa edição Acho que Fica muito bacana Com o filme do lado E tal Então ela fica Muito 10 Se você levar Em consideração A caixa Que já é bonita Você pode deixar Dentro a figura Porque ela é transparente Você tem Uma cena do filme Praticamente Acho que vale sim Muito a pena Essa figura Do exorcista Beleza? Um outro fato Muito interessante É que o livro Que foi adaptado Para o cinema O livro foi baseado Em um exorcismo De um garoto De 14 anos Em 1949 Lembrando que Exorcista também Teve sequências Diversas sequências Mas nenhum Alcançou o sucesso Do primeiro Isso é óbvio Inclusive Exorcista 3 É um filme Muito fraco O 2 já é fraco Vocês imaginem O terceiro Em 2004 Foi lançado Exorcista O início Isso que se passa Pela cronologia Antes do primeiro filme O original E aí começa Toda aquela enrolação Para querer Empurrar mais Exorcista na gente No cinema Mas realmente Somente o primeiro filme É o que vale a pena E que com certeza Você deve ter na sua coleção Não vou me estender Muito mais Como vocês puderam ver A figura não tem Nada de articulável A não ser a rotação Da cabeça Que é ativada Através de um mecanismo Então Não tem muito O que ficar mostrando Com relação a isso É mais pelo impacto visual A NECA caprichou E detonou Na confecção Desse set Ficou perfeito E com certeza Chama a atenção De todo mundo Que gosta de cinema E de action figure Também Mas como eu falei No início do vídeo Na semana que vem A gente está de volta Vou fazer três vídeos Para vocês na semana que vem Segunda, quarta e sexta Não vou falar o que vem Como não é de costume Eu falar Então não vou falar Só aviso que na segunda-feira Vai ser o Naruto Que inclusive já está gravado Então um ótimo final de semana A todos vocês Um abração aí a todos E até a próxima galera Até mais Tchau 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 Tchau